Em Goiás, quando tá esse calorão, a gente fala que o sol tá de rachar mamona de tão forte. Quem não trabalha no ar-condicionado sofre. O pessoal da construção civil que o diga. Os trabalhadores se cobrem, usam até máscara fechada. Só ficam os olhos de fora. O Jackson está no ramo há 11 anos. Coloca essa touca aqui pra dar uma protegida mais ainda, né? E aí... Aí tem a camisa, tem o que é de mangas cumpridas, né? Que ajuda bastante, né? Tem a touca, né? E não acha essa alopaiada tudo aí? Não cozinha, não? O calor é grande, viu? É o dia inteiro assim, molhado. Agora é que tá cedo, mas mais tarde aí a camisa é molhada direto, sol. E olha que o carpinteiro, que é do Piauí, está acostumado com o sol brabo. Eu costumo falar, brincar com meus colegas, né? Que eles falam que aqui tá quente. Eu falo, rapaz, essa quentura aqui é uma frente fria que tá chegando lá no Piauí, viu? No canteiro tem filtro solar, água disponível em vários locais. E nesta semana tem até picolé pra turma toda. Picolézinho nesse calor aí, cai bem ou não? Cai. Ajuda a dar uma refrescada ou não? Dá, refresca demais. Bom demais. Esse solzão tá brabo, né? Tá brabo, tem, tá feio. É clima de deserto. A umidade do ar em torno dos 10%. O termômetro beira os 40 graus. E ao meio dia a sensação térmica é difícil de aguentar. E imagina pra quem trabalha embaixo do sol, pega pesado. A camiseta é de manga longa. O chapéu estiloso também ajuda a proteger do sol. E no caso dele é como diz aquele ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Quanto mais calor, mais ele vende. Só para só pra dormir. É de segunda a segunda. A banca do Pedro fica aqui na Avenida Goiás. A principal avenida do centro de Goiânia. E aqui passa todo tipo de gente que trabalha aqui no centro. Aqui mesmo, ó. Tá chegando a senhora aqui que compra ouro. O solzão tá brabo, não tá? Tá muito, né? Como é que a senhora faz pra se proteger? É, tomando água, né? E passando filtro solar no corpo, né? O pessoal se vira pra buscar proteção de todo jeito. Tá péssimo, mas estamos indo.